Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lua. Gente, vou mostrar algumas recuperações aqui que eu tô fazendo nas orquídeas depois da mudança, né? A primeira vai ser essa, ó, a Golden Zelle Orange Pum Pink. Então, gente, na mudança vocês viram, aconteceu isso aqui, ó. Acabei de cortar, passei própolis, olha como é que tava, gente. Ó, cortei um pouco, aí continuou, cortei até aqui, até sumir toda a mancha escura. O que que aconteceu? Eu não sei se foi queimadura do sol, mas, gente, eu resolvi cortar porque tá mole. Então, quando tá mole, alguma doença é. Então, melhor cortar, eu esterilizei a tesoura, cortei, passei o própolis, ela agora já tá ok, ó. Ela tá toda ok, tá bonita já, essa. Então, o problema de uma resolvido. Vamos pra outra. Gente, essa é aquela que todo mundo lamentou que tava bem atingida aqui, ó. Eu simplesmente, gente, ó, agora eu amarrei aqui. Ela tá meia caidinha, mas eu botei sustentando aqui. E aqui, gente, tava toda ruim. O que que eu fiz? Eu tirei a capa dela. Deixa eu mostrar uma aqui, é igual, pra vocês saberem o que que eu tirei. Eu tirei essa capa aqui, ainda verde. Ó, tá vendo essa capa verde? Eu tirei porque tava toda danificada e eu fiquei com medo de passar pra planta. Então, essa daqui também já resolvi. Essa daqui foi uma das que mais sentiram. Ficou bem desidratada. Mas, e aqui, ó, gente, o que que eu vou fazer agora, ó? Ela tá sequinha, mas eu não vou deixar. Não vou deixar porque eu tenho medo, eu vou cortar aqui. Vou passar própolis. Aqui tá bem caída, eu vou botar um palitinho, vou erguer ela, ó. Ela, tá vendo? Esse broto novo ficou bem caído. Mesmo com o palito, eu não consegui erguer. Fiquei com medo de botar força e quebrar. Mas aqui, ó, eu já tenho outro broto novo aqui. Ai, peraí que eu derrubei uma vandinha aqui. Eu já tenho esse outro broto aqui, ó. Ai, derrubei de novo. Deixa eu tirar de perto, gente. Peraí. Aí, você querer consertar uma e estragar a outra, não dá, né, gente? Ó, então, ó, esse broto novo tá ok. Vou dar uma sustentação nele. E nesse daqui junto, tô só esperando ele crescer mais um pouquinho pra eu ter noção. Porque a gente tem que prender aqui, ó, gente. Então, eu vou crescer mais um pouquinho, eu vou prender os dois juntos com muito cuidado. Ó, aqui já tem uma gema salientezinha. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Eita, minha gente. Vai ficar ruim de mostrar. Ah, apareceu, ó. Aqui, ó. Ela tem uma gema saliente, já que já soltou a casquinha de onde ela brota. Então, aos poucos, ela vai se recuperar, ó. Eu vou trocar esse palito também, que ele ficou torto, ó. Tá vendo? Ele virou uma canoa. E vou cortar aquela parte, gente. Então, aos poucos, eu vou ajeitando, ó. Tenho que subir essa. Aos poucos, eu vou ajeitando e vou mostrando tudo pra vocês. Deixa eu mostrar a minha vanda. A floração da vanda já tá acabando. Mas eu vou curtir mais um pouco, porque tem duas ainda bonitinhas, né? Então, a gente vai curtir. O que que eu tô pensando, gente? Tô pensando em agora tirar ela daqui. Mas, gente, eu ainda não sei como é que eu vou montar a orquidária. Eu tô muito indecisa. Não sei se eu ponho prateleira, se eu penduro. O que que vocês acham, gente? Bota aí, o que que vocês acham? Não sei, tô muito indecisa. Ah, deixa eu mostrar. Também fiz esse replante aqui, ó, gente. Ó. Eu botei lá no Instagram, gente. É arroba Porta da Lu. Eu botei. É um agregado ou Lindley, como preferirem. Como preferirem, né? Gente, esse daqui, ó. Esse cachepô, eu comprei dois na época. Tudo que eu botei aqui não vinga. Tudo que eu botei nesse cachepô não vingou. A madeira deve ser muito horrorosa. Muito horrorosa. Aqui, gente, deixa eu mostrar, ó. Aqui é um bubo filo carianum, ó. Aqui ele já tá começando a sair. Também sentiu. Mas, ó, broto novo, broto novo. Aqui é um brotão novo, ó. Aos poucos vão se ajeitando, gente. Porque a mudança realmente sacrificou muito. Ficaram no sol, caíram por cima. Mas a gente vai recuperando. Então, é isso, gente. Queria compartilhar com vocês que eu já dei um jeitinho nessa, ó. Nem parece que sofreu, né? Ela ficou meia caidinha, mas vai dar certo, gente. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima. Tchau.